Oi gente, tudo bom? Voltei! Cozinha e Fala! Agora eu vou cozinhar pra vocês Eu acho que o último vídeo que vocês assistiram de Cozinha e Fala Era quando eu voltei do supermercado E agora eu vou fazer a comida Porque são meio de mês Tô com fome, vamos comer Eu resolvi que eu vou fazer espaguete à bolanhesa Acho que eu esqueci a cachorra lá fora Só um minuto Não, ela tá bem Então, vou fazer espaguete à bolanhesa Vou usar este barila Já coloquei água pra ferver ali naquela panela Porque a bolanhesa tem que ser espaguete, né? Tá? Espaguete à bolanhesa Esse molho aqui, ó Que é o molho orgânico que eu mostrei pra vocês Se você não assistiu o vídeo ainda das compras que eu fiz Tá aqui embaixo o link ou no final desse vídeo Sempre aparecem outros vídeos que eu indico pra vocês assistirem, tá? Se você tá chegando no meu canal agora Se você nunca viu nenhum vídeo de Cozinha e Fala Se inscreve aqui no meu canal, então Olha, eu vou te garantir que as pessoas estão amando esse Cozinha e Fala Você pode deixar seu comentário aqui embaixo também Pra eu te dar as boas-vindas Se você acabou de se inscrever no meu canal, tá bom? Eu só não te convido pra comer uma coisa aqui em casa Porque você vai ver que é lastimável Essa pessoa aqui na cozinha Assiste os vídeos pra você ver o que que acontece Tá? Vamos fazer um macarrão bolanhesa Vou usar este molho Tá? E vou usar essa carne moída que eu comprei no supermercado O Rodrigo me ensinou Presta atenção no que eu acabei de falar O Rodrigo me ensinou Porque o Rodrigo sabe cozinhar Acho que ele cozinha até um pouco melhor do que eu Enfim, o Rodrigo me ensinou Que a gente tem que A panela velha é que faz comida boa Eu vou usar esta panela Que é a que eu mais gosto Que não gruda nada E ela é muito velha Mas ela é muito boa, gente O Rodrigo falou Que é pra cozinhar a carne junto com o molho Que a carne pega um gosto E o macarrão fica melhor Antigamente eu fritava a carne separada E depois eu misturava o molho Ele falou, não! Coloca tudo junto que fica muito bom Então é o que eu vou fazer Antes eu vou picar um pouco desse alho Esse alho aqui eu já comprei ele descascado É um alho orgânico Que agora eu tô na fase orgânica Aí eu vou pôr aqui nesse meu negocinho Vocês lembram que aquele outro dia eu fiz o vídeo Não sabia pra que que tinha sido? Acho que eu já tava pretendendo fazer um macarrão bolanhesa Enfim Põe um pouco de alho aqui E aí você bate pra você misturar lá no molho Tá? Vamos bater o alho Esse processadorzinho ele é muito barato Se você vem aqui nos Estados Unidos Compra ele e leva pro Brasil Custou 30 dólares eu acho na época Eu ganhei de casamento Na verdade Vou bater aqui Como assim pifou? Faz funão, gente Pifou Tem que acontecer ao vivo Pifa não, amor Pifa não, amor Tu tá de brincadeira Ai, que não tava travado Peraí Ai, gente Uma lástima na cozinha Você vê, se não tá travado ele não funciona Uma lástima na cozinha Bom Vamos lá Picou, ficou uma delícia Tá vendo? Não vai cair na pia Pelo amor Aí o que eu vou fazer? Vou jogar a carne Espirrou pra todo lado Joga aqui Pega o pão duro Você tem a colher Grete Essa aqui é a minha colher de bactéria Grete Ó Mas eu vou pegar Eu vou pegar o pão duro, tá? Joga o pão duro aqui Ó Joga o alho aqui na panela Eu vou só fritar o alho um pouco Porque alho cru fica um bafo doido, né? Depois Que Deus me livre Ninguém aguenta Só vou dar uma fritada no alho Antes E eu acho que eu vou dar uma Uma Vou pôr o molho aqui junto Vou dar só Acho que eu vou Eu vou fritar a carne só um pouquinho Senão acho que vai demorar muito Até a carne ficar pronta Tô com um pouco de pressa Então vou fritar o alho um pouco Tá? Fritar com azeite mesmo Fritar aqui um pouco o alho Dá pra ver? Minha panela véia Vou fritar um pouco Não tem segredo, amor Fazer macarrão Entendeu? O segredo mesmo É você misturar a carne crua Com o molho Porque daí vai pegando o gosto Mas eu só vou dar uma fritadinha no alho E eu acho que eu já vou jogar a carne lá Pra ele fritar junto com o alho E aí eu jogo o molho E deixo eles cozinhando Enquanto a água ferve Entendeu? Acho que eu vou fazer isso, ó A carne Tá vendo? Joga lá Vou jogar a carne lá crua Pra ele fritar junto Que daí vai pegando um gosto E eu vou responder umas coisas Que vocês me perguntaram lá no Instagram Querem saber como eu conheci o Rodrigo? Né? Essas coisas? Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal Em que eu explico como que eu conheci o Rodrigo Deixa eu aproximar Peraí Tem um vídeo no meu canal Que eu explico como que eu conheci o Rodrigo Num vídeo de perguntas e respostas, tá? Mas eu posso responder de novo Eu conheci o Rodrigo pela internet E aí Era o seguinte Ele já tava morando aqui nos Estados Unidos E eu tava lá no Brasil Só que como ele é do Rio de Janeiro Ele falou que ele morava no Rio de Janeiro Peraí que a Luna quer entrar Lá no perfil dele Ele falava que ele morava no Rio de Janeiro Eu acreditei, né? Porque como eu trabalhava no Rio de Janeiro Pra mim tava fácil, entendeu? E daí conversa vai, conversa vem Tô com sal, tá? Eu também Grete Ô Grete Eu tenho sal de moe também Esse aqui é do Himalaia É sal rosa Custa bem barato aqui, tá? Se você quiser eu mando pra você aí Mas deve ter eu mando pra você aí, tá? Enfim Põe um pouquinho de sal E aí Tô cozinhando um pouco a carne junto aqui Só pra dar uma Uma rápida dourada Enfim O que eu tava falando Aí o perfil dele tava escrito Que ele morava no Rio de Janeiro Como eu trabalhava no Rio de Janeiro Eu falei Ah, acho que vai dar certo Aí ficamos conversando Gente, conversa vai, conversa vem Quando eu descobri que ele morava nos Estados Unidos Já era tarde demais Já tava apaixonada Não é o que aconteceu? Casei E me mora aqui Né? Aí você vai cozinhando aqui a carne, ó A água lá tá fervendo E aqui A carne tá mais ou menos assim, ó Você não deixa ela Você não deixa não ela cozinhar, entendeu? Não deixa a carne cozinhar não Porque ela tem que cozinhar com o molho Você só dá uma pré-cozida nela E aí você joga o molho dentro da panela Joga o molho dentro da panela E vai Vou jogar esse molho aqui Tá? Pra cozinhar junto com a carne Eu pus no fogo alto Joguei um pouco de sal e azeite E aí a carne vai cozinhando Então, aí Rodrigo morava aqui nos Estados Unidos E não teve jeito Eu larguei tudo e vim Larguei minha carreira Larguei meus amigos Larguei tudo pra tentar uma vida nova E graças a Deus deu certo E aí vocês me perguntam Como que eu consegui O visto, essas coisas Como o Rodrigo já trabalha Já é Ele é americano, né? Ele é cidadão americano E ele trabalhava aqui na Na marinha e tal Então Por esses meios ficou fácil de Eu conseguir meu green card Entendeu? Mas normalmente É mais complicado Se você não tem alguém Cidadão americano Ou se você não vem a trabalho e tal Pra você Morar aqui nos Estados Unidos Tá? Foi assim Que eu conheci ele Então, ó Já dá Já tá dando uma fritada Tá vendo? Agora eu vou jogar o molho Porque eu não quero que ela Que ela cozinhe, não Joga o molho O que que eu faço? Eu normalmente dato O dia que eu abrir o molho Pra saber se ele fica na geladeira Depois a gente se perde, né? Uma coisa legal Que você tem que ter aí na sua casa Pra abrir molho Esse negócio aqui te ajuda, ó A abrir molho Quando você precisa Você engancha aqui, ó Tá vendo? Vai ser aquela coisa, né gente? Vocês já sabem Aí você vira, tá? Só que eu vou ali Porque se não Vocês já sabem Que a pessoa é uma lástima Na cozinha Hein? Abriu Tá vendo? É bem simples, ó Aí eu vou jogar o molho aqui E eu vou deixar a carne Cozinhar com o molho Espirrar tudo na bolsa Oh, minha beleza Vem parar aqui, ó Eu odeio Pronto, aí deixa cozinhando agora A carne com o molho E aí deixa cozinhando Quando tiver pronto ali Você põe espaguete Depois você mistura o espaguete Aqui na panela, tá? Vou deixar a carne cozinhar E aí eu volto pra mostrar pra vocês Como é que ficou a carne cozida já Porque, ó Eu só coloquei o molho Tá vendo? Coloquei o molho Vou deixar a carne cozinhando no molho Você pode jogar algum tempero Se você quiser Quando tiver pronto Eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, coloquei o macarrão Tem gente que gosta de quebrar o macarrão Eu não gosto, tá? Eu deixo ele ferver Eu dou uma mexidinha Que eu tô sem a colher aqui Tô segurando a câmera E a carne também Coloquei só um pouquinho mais de molho Pra dar mais uma aguadinha E deixei ela no fogo muito baixo Só aquecendo Macarrão pronto É só jogar na panela Aí tá pronta a comida Então Normalmente O que eu tava mostrando pra vocês O macarrão É... Minha avó Quando eu era pequena Minha avó quebrava o macarrão Pra cozinhar Minha mãe Detestava Só que eu não gosto Tá, gente? Então eu deixo o macarrão aí Eu pus só uma... Uma... Azeite Um fiozinho de azeite Um pouquinho de sal Na água E aí eu deixo cozinhando E no molho da carne Deixa eu só soltar o macarrão um pouco aqui Eu dou uma soltada no espaguete Eu não pus a caixa toda, tá? Eu pus mais da metade Eu deixei uma porção individual pra depois Eu gosto de usar esse tipo de utensílio, ó Na cozinha Que você faz assim, sabe? Ele serve como uma pinça Tá vendo? E aí pra travar, ó Aí ele fecha assim E quando você quer abrir, você empurra Tá vendo? Ó Puxa Tá travado Empurra Aí eu gosto de usar esse negócio aqui na cozinha Macarrão pronto A gente mistura ele aqui no molho E está pronto o nosso almoço do Cozinha Fala do vídeo de hoje Se você gostou, ó Deixa o seu curtir pra mim Tem gente reclamando Pra eu mostrar como é que fica a comida depois Eu deixo sempre no final do vídeo Então, se você quiser saber como ficou pronto Tem que assistir o vídeo até o final Entendeu? Porque depois, quando eu faço o que eu acabo Que eu me despeço A comida fica pronta Eu mostro o resultado Tá bom? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Muito em breve Dezembro Estava prometido Vídeos todos os dias Certo? Dei uma pequena falhada Me perdoem Eu sei que vocês entendem Porque vocês são como eu Pessoas de casa Que trabalham Que tem suas atividades Muito obrigada pela compreensão Por estarem aqui me ajudando A fazer os vídeos também Porque vocês me deram várias sugestões Eu vou pegando aos poucos Em cada vídeo Eu vou falando um pouco das sugestões Das coisas que vocês estão me perguntando Não esqueci Que vocês querem ver as minhas fotos Com o pessoal do Zorra Não esqueci Estou procurando primeiras fotos Pra poder fazer um vídeo só disso Não vou fazer um cozinha e fala Vou preferir fazer uma coisa diferente Pra mostrar as fotos do Zorra Pra vocês, tá bom? Pus uma louça pra lavar Enquanto vai ficando pronto ali Eu almoço Enquanto fica pronta a louça Entendeu? Essa é a rotina A gente se vê então no próximo vídeo Muito em breve, tá bom? Beijo Tchau Olha gente Deixa eu desligar a luz aqui A carne Ela já tá cozinhando Mais ou menos uns 20 minutos Você vê Que o líquido do molho Foi absorvido pela carne Tá vendo? Então O que acontece agora A gente vai pôr mais molho Pra ter um pouco mais de molho E deixar cozinhar por mais um pouquinho Até o macarrão ficar pronto E aí a gente mistura tudo O macarrão Que vai estar cozido aqui dentro dessa panela Por quê? Porque a gente aproveita todo o molho Da panela Ao invés de a gente jogar o molho no macarrão A gente joga o macarrão dentro da panela Dentro do molho, tá? Então eu vou pôr mais um pouquinho de molho Só pra ficar um pouco mais molhadinho Ó, o macarrão tá pronto Eu usei essa panela Ela é específica pra fazer macarrão Tá vendo? Ela tem uma trava aqui do lado Que você coloca a tampa E aí você encaixa, entendeu? E o que você vai fazer? Você vai coar a água Eu preciso das duas mãos pra fazer isso, gente Você vai coar a água Ai, queimou Cozinha! Ó Você tem que ver aqui as setinhas Não sei se dá pra ver Ó Agora ela tá presa, tá vendo? A gente coa a água Sai por aqui E é muito prático Vou coar o macarrão Vou misturar na panela E vou almoçar Ó, eu mudei de ideia Porque eu tinha feito muita carne O que eu fiz? Eu joguei a carne aqui no macarrão E vou reservar um pouco da carne Pra fazer um outro prato Amanhã ou depois Tá? Então aí a carne tá misturada no macarrão Está pronto! Bom apetite pra você que quer fazer sintet Taylor E aí E aí Obrigado.